O Escoteiro Magu Não, não, Canelli. Eu acho que não posso ir. Eu gostaria de jogar cocker esta noite, mas infelizmente eu tenho que levar os monstros para acampar. É? Boa tarde. Como vai, Epibode? Dois quilos de fígado, por favor. Espere aí, Caleb. Um pato voou aqui dentro. Como vai a pesca, Sr. Magu? Terrível. Você disse que o salmão de faixa verde estava correndo. Nem sequer está andando. Qualquer dia melhora, Sr. Magu. Enquanto espera, os nossos escoteiros perguntaram se o senhor os levaria para acampar no bosque. É meio em cima da hora, mas eu... Ora, Tonice, Epibode. Os jovens merecem tudo. Serão prazer. Deu tudo certo, Caleb. Conte comigo. Os adirondacks sob as estrelas. Os adirondacks sob as estrelas. Vamos, para frente, rapazes. Oh, há musgo do lado norte da árvore. Estamos no rumo certo. Vamos. Urso! Não, urso. Curso. Onde será que eles foram? Uhul. Está bem, menino. Saiam dessa caverna. Lembrem-se. E vocês são escoteiros, não exploradores. Agora vamos fazer nossa fogueira do jeito dos índios. Primeiro uns galhos secos para acender. Oh, sim. Agora esfregar dois pauzinhos. Friccionar até esquentar. Oh! Oh! A madeira está meio inflamável nesta época do ano. Como será que seu pato vai indo? Peabody? Não sei, Caleb. Não importa, dê cartas. Oh, ora, por São Jorge. Esses molequinhos. Oh, me cobriram com uma pele de urso. Imagine. Oh, quanta gentileza. Trinta e quatro, trinta e cinco, trinta e seis. Ei, eu pensei que vocês estivessem com o senhor Magu. Estávamos, mas fugimos quando vimos o urso. Um urso? Oh, Magu! Oh, Magu! Oh, Magu! Oh, Magu! Oh, Magu! Olha só, meninos. Nunca vou pegar uma truta desse jeito. Oh, deixe-me arranjar-lhes uma linha. Voltem para o Basher. Melhor guarda-caça que tivemos. Oh, por São Jorge. Estou mesmo mordendo hoje. Oh, peguei. Peguei. Deve ser um dourazão. Eu vou lhe dar um pouco de linha. Me dará para a pesadela. Vejam só, meninos. Oh, você, garoto. Não grave suas iniciais nessa árvore. Oh, guiaxa. O peixe escapou. Muito bem, escoteiros. Todos juntos. Não se percam. Vamos voltar logo para casa. Oh, espere aí. Alguma coisa se mexendo nesta moita. Magu! Oh, Pibode! Oh, veio buscar os escoteiros tão cedo. Magu, esses não são escoteiros. São ursos. Ursos? E eu pensei que fossem escoteiros juramentados. Oh, essa foi muito boa. Oh, bem. Prepara-se, Pibode. São todos seus. Oh, três peles de urso. Três dólares cada. Oh, voltem aqui, seus marotinhos. Vamos, venham, caia. Oh, eu já estou indo. Oh, ali vai o meu lucro. Ursinhos, de fato. Oh, malandrinhos. Oh, pela madrugada. Um salmão faixa verde. Oh, e a luta começou. E vamos pescar, pescar. Ora, mas o que é isso? Até que eles exageraram. Um escoteiro com um busão de urso. Urso. Oh, sim, sim. Eu lhe digo. Tudo por uma boa propaganda. Oh, pegue a linha que eu pego, anzol. E vamos pescar-nos. E vamos pescar. Tchau, tchau.